Nos Estados Unidos, antes do Halloween, é a maior, vamos dizer assim, o maior momento de consumo é o Natal, né? E depois do Natal é o Halloween. Então, dentro dessas, vamos dizer assim, desses pontos de estímulo, de indução do consumo, a gente tem que ir se movendo da forma que é possível a gente se mover. E eu estou falando aqui como um pai, né? Então, por exemplo, essa questão do Halloween, que chegou aí com os cursos de inglês há 20 anos, 20 e poucos anos, que ela tinha, eu acho que tem um fundamento. Se você está ensinando uma língua, é legal você trazer uma coisa da cultura daquela língua e tal, lá dentro do curso de inglês eu não vejo nenhum problema. Mas isso hoje está espalhado no país inteiro. Isso está dentro das escolas. Então, tipo assim, nós temos elementos no nosso imaginário de uma riqueza espetacular e nós estamos consumindo o seja diferente, desde que você seja o mesmo. Está certo? Então, a festa do Halloween, ela é shopping. A festa do saci, ela é praça. Está certo? Então, nós temos essas diferenças da maneira de nos comportar. A festa do Halloween, ela é homogeneidade. A festa do saci é heterogeneidade. Quer dizer, em qualquer lugar do Brasil, a maneira que o saci se pronunciou, porque ele é legítimo do imaginário popular brasileiro, foi de uma forma diferente. Inclusive, na formação dele, enquanto aquele bonequinho. Que ele tem ali a origem tupi-guarani, original, ele tem a interferência do negro, da cultura negra e tem o gorro dos republicanos. Depois da Revolução Francesa, que era aquele barrete que já vem da Roma Antiga, que significava a liberdade para um escravo. Então, nós temos tantos elementos fabulosos e junto com o saci tem todos os outros seres fantásticos que foram produzidos pela nossa imaginação. Que dá pra assustar, dá pra divertir, dá pra fazer o que você quiser. Então, nós jogamos isso no ambiente do folclore. Por que que eles estão todos no ambiente do folclore? Porque o ambiente do folclore aprisiona eles lá. Então, uma vez, em agosto, você tem a Semana do Folclore e você diz, olha, a gente brasileira, em algum momento do seu passado, que a gente não tem esse passado, assim, tão longo enquanto brasileiros, mas você diz isso, produziu esses seres, o Curupira, Caipora, tal, tal, tal. Quando, na realidade, eles estão vivos e você vai no interior do país e as pessoas ainda acreditam neles. Agora, vamos dizer, o sentido de modernidade, produzido pelo avanço do urbano, enquanto secou o mundo rural, ele viu nos elementos que foram gerados no Brasil rural, um, vamos dizer assim, um obstáculo para a modernidade. E que isso não é verdade. Hoje, se você passa na rua e você vê um poste e uma árvore e você não distingue, que um bebe da mesma água que você bebe e o outro é inanimado, isso é uma ausência dessa percepção do fantástico, do elemental. Tá certo? Então, se as nossas praças, a reação da sociedade diante da destruição de uma praça, ela se dá de uma maneira totalmente sem grandes reações, é porque entre trocar uma praça e um prédio, uma coisa, não tem muita distinção. Porque não tem essa relação com a vida. E isso passa para a criança. Então, se a gente não fortalecer pelo lado da cultura a identificação de onde é que está a vida, entre ser vivo e ser inanimado, não vai fazer diferença para ela.